Olá, que bom que você está aqui comigo no Eu Por Aí, o seu canal de viagens e turismo no YouTube. E nesse tempo de coronavírus, o importante é ficar em casa, não se expor ao vírus e assistir conteúdos online, como esse aqui. Bom, antes dessa pandemia, eu consegui fazer uma viagem, fui para Viena, na Áustria, e vou contar para vocês. Ah, e uma dica, se você for viajar para a Áustria, quando acabar, quando passar, quando tiver tudo bem, aproveite para usar o Viena Card, que te dá um monte de desconto e também acesso ao transporte público e até um tour, ok? Tem informação neste vídeo. Bom, então roda lá a vinheta e eu mostro para vocês Viena, essa belíssima cidade capital da Áustria. É muito fácil chegar do aeroporto até o centro de Viena. Há várias opções, desde ônibus, trens, transfers, táxis e transportes por aplicativo. Escolhi o mais barato, o trem, e fui direto para o meu hotel, perto da estação Hauptbahnhof, a principal de Viena. Nessa região da cidade fica o Belvedere. O palácio foi erguido originalmente como residência de verão do príncipe Eugênio de Sabóia. No início do século XX, ganhou sua primeira sala de exposição com obras modernas de artistas austríacos. Aos poucos, o Belvedere deixou de ser um palácio e se transformou em museu de arte. Além das belas obras de arte, a arquitetura do Belvedere é um dos maiores destaques nesta visita, que deve ser demorada, e não só em seu interior. Caminhar pelo jardim e conhecer a parte baixa do palácio, bem como suas fontes, revela todo o esplendor que esse lugar tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um lugar interessantíssimo para conhecer de perto os compositores clássicos, e ao mesmo tempo interagir com a tecnologia musical, é visitar a Haus der Musik, ou Casa da Música. O museu tem seis andares, onde estão instalações dedicadas aos mestres da composição clássica, e outros ambientes em que é possível simplesmente relaxar em puffs, enquanto se assiste a uma projeção no teto, com a representação de ondas e notas musicais. Em outro espaço, óculos 3D possibilitam, por exemplo, tocar uma onda musical. O último andar reserva uma experiência muito interessante, reger a Orquestra Filarmônica de Viena, com a ajuda virtual do célebre maestro Zubir Meta. Em Viena, as torres da Catedral de São Estevão riscam o céu da cidade e podem ser vistas ao longe. O templo de estilo meio romântico, meio gótico, foi erguido no início do século XII. A entrada é gratuita, mas há um interessante tour que leva aos túmulos da família Habsburgo. A mais importante dinastia monárquica que regiu a Áustria. O ingresso para o tour custa cerca de 6 euros. A Catedral fica em Stephansplatz, que é o centro nervoso de Viena. É um verdadeiro shopping a céu aberto, com lojas de grife e comércio local. A praça também é um ótimo lugar para se sentar e apreciar o vai e bem de pessoas. Aproveite para tomar um café ou um vinho nos vários bares e restaurantes espalhados por esta charmosa região. În Stabiess No caminho para o Palácio Imperial de Hofburg, saber não consegueariatar suas ferramentas bodies? de Hofburg e deparo com a imponente figura dedicada ao imperador Josef II. A estátua foi erguida pelo escultor Franz Anton von Zauner no início do século 19 e faz parte do complexo do palácio de Hofburg. Aliás, essa relíquia vienense, que é o palácio de Hofburg, fica na Heldenplatz. Erguido no século XIII, o palácio era o preferido do clã Habsburgo e, por isso, foi, durante anos, a residência oficial do ducado da Áustria. Neste palácio nasceram figuras importantes, como a odiada Maria Antonieta, que casou-se com Luiz XVI de França e terminou como ele, degolada por traição durante a Revolução Francesa. Quem nasceu também em Hofburg foi a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, que mais tarde se tornou a primeira imperatriz do Brasil. Mas há muito para ver em Viena. Clique na descrição deste vídeo e leia o post sobre a cidade. E se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se não gostou, pode deixar o seu deslike, mande seu comentário, compartilhe este vídeo, clique no sininho. Aproveite também para ver os nossos vídeos anteriores. A gente já foi para muitos lugares no mundo. E acesse as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Tumblr. Tem alguma mensagem para a gente, alguma recomendação, alguma reclamação, alguma sugestão, escreva para a gente, info arroba eu por aí.pt. E acesse o blog, a gente está no Brasil, eu por aí.com.br e aqui em Portugal, eu por aí.pt. Muito obrigado por estar comigo, muita tranquilidade, não se expõe a risco desnecessário e logo isso vai passar e você vai poder viajar com muita segurança e saúde, que é importante. Até a próxima! Tchau!